O cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão e o cidadão TAUÇÃO O C positional do Ceará O céu, 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 o céu. Um programa pânico está no ar, um programa pânico vai te comprar, Se nação assim se muda, vai tudo tomar caju. Jovem Fantástico O pânico é legal, o pânico é genial, ele é tão querido, lá do Panadão. O pânico é legal, o pânico é legal, o pânico é legal, o pânico é legal, Se não gostou, pega no meu quarto. O pânico é legal, 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 o pânico é legal Brasil pela rede Jovem Pan SAC. Você vai ligando aqui, 0800-101109 aqui, com o primeiro número da hora da vacia... Alô! Alô! Quem fala? Boquinha. 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 Qual diferente solução e poluição? Não venha esse papo que eu já conheço. E então? Não vou falar. É de mau gosto. Boa, Matheus, é de mau gosto. Boa. Alô! Alô! Alô, quem é? É Vagnando Santana! Aê garoto! Aê garoto! Aê! Escuta aqui! Viadec ou Saradec? É de bongudo? Ótimo! As duas! Qualquer uma das duas! Manda a Saradec para nós! Saradec! Muito bem! Então vamos lá! Escuta, porque que um locutor ou um apresentador de rádio, outro morre, fica com o cérebro do tamanho de uma ervilha? Ah! Que novidade! Garoto e certo! Dez! Quem vai aqui não! Eu pensei que ia acontecer alguma coisa! Cível! Escuta aqui! Alô! 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 Quem fala? É o Renato! De onde? Goiânia! Aê! Aê! Estaremos em Goiânia, na festa de comemoração dia 23! Dia 23? É! Hein? É! Pode mandar uma música? Não! Manda música para onde? Deixa eu mandar para o amor de Deus! Onde? Onde, outro! Onde? 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 Vou mandar para o gaúcho aqui, aí na Jovem Pan de Glóiânia! Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, quem fala? É... XANUZIA. Quem que é isso? XANUZIA. XANUZIA. De onde? A Aleluia. É a Aleluia. Primeiro de tudo eu quero mandar um beijão pro meu amigo gente fazendo pano aqui no Rio. A. Quero mandar um beijo pro meu namorar lá da Barra. A. E agora as Xaretinhas, muito bovinhas, tá! A. Não tem palavrão? Não. O que é o que é que tem duas tetas e quatorze testículos? É, vocês não sabem? Nossa, vocês são tão espertos. Nós não estamos espertos não, nós não sabemos. Ah, vocês não sabem? Eu conheço só aquela mulher daquele filme do José que tem três. É verdade. É. Um inimigo. Não sei não, querido. O que é que tem duas tetas e setas são mães. Boa! Boa! Deixa eu contar, deixa eu contar. Boa! Deixa eu contar. Eu não sei, não. Você sabia? Você não é jornal ou câmera? Isso aí e eu não sei nem o jornal mas eu... Ah, mas você sabia, quem não viu tem um livro melhor que é, Brother. Isra! Sabia ou não? Não! Não sabe qual que é? Eu sou ele em bala. Eu sou ele em bala. Eu sou ele em bala, né? Eu sou ele em bala, não. Tá bom, tchau. Alô, Durandureta. Rodrigo de Campinas. Campinas! Campinas! 2 a 0 em casa. Fala aí. Caradec. Manda. O seu cachorro é o melhor amigo do homem. Por que o cachorro é o melhor amigo do homem? É. Estamos fracos hoje. Segunda-feira também. Por que o cachorro é o melhor amigo do homem? Você não conhece o dinheiro. Nossa. Ah, vai dormir. Alô, é o Rogério. Rogério Jó. Da Avenida Paulista. Muito bem. Muito bem. É. Vocês sabem com quantos pausos uma mulher faz o acendor? Sabemos. Um só. Sabemos. Não, perfeito. Alô. Alô. Quem fala? Rodrigo. Rodrigo de onde? Anápolis. Anápolis. É. Fala aí. Anápolis é pra mim. Anápolis é pra mim. Muito bem. Fala. Fala diferente. Fala diferente, do banco de braço e a calcinha. A calcinha. Que lugar pra usar o banco de braço e a calcinha. Vem que o papai já pode usar o banco de braço em vez da calcinha. Boa. Pai de mim. Música. Música. Música no ar. Boa melodia. Esta música é a música para a balança. Você faz com gripe, acho que estou com febre. Não consigo parar em pé. Meio que febrinho, né? Alô, essa vai só para você. Não consigo parar em pé. Silvia... Silvia aranha... Uma mulher aranha que encontramos neste final de semana. A peludora, a taranto... Silvia, a taranto, mas é para você. Este e rei... Sucesso! Laga, 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 laga o pinto, laga, laga, laga o piquinho. Laga, laga, laga o pinto, senão ele vai te dar molinho. Lága, lága, macrão pinto Lága, lága, macrão pinto Lága, lága, macrão pinto Se não vai levantar Lága, pinto Lága, pinto